Oi, salve, salve rapaziada, como é que cês tão? Cês tão bom? Então, tropa, no vídeo de hoje aí é um vídeo muito insano, por que, tropa? No vídeo de hoje aí eu vou tá ensinando a vocês tirar o Speed Royale, o Speed Royale eu vou tá deixando o print aí, tipo, de um exemplo, tá ligado como é que é? E, tipo, porque hoje, tá ligado, eu acordei, pá, estudei lá até meio-dia, aí teve um inscrito que chegou no meu PV falando, perguntando se meu jogo tava com o Speed Royale. Aí eu cheguei e falei que não sabia que não tinha entrado no jogo ainda, aí, tipo, eu fui entrar no jogo, pá, dei de cara com o Speed Royale, eu achei como assim, zé, tipo, do nada, do nada mesmo. Aí eu fiquei me perguntando como é que a gente ia fazer isso, né? Aí, tipo, na maioria das vezes, nós faz um teste, tá ligado? Tipo, é meio que clássico esse teste, tá ligado? E eu vou tá ensinando a lua no vídeo de hoje aí é vocês, então é isso, rapaziada, tamo junto aí, deixa o likezão aí no vídeo e compartilha pra geral. Tamo junto, tamo junto, tropa, falou! Bom, tropa, aí a primeira coisa que vocês vão tá fazendo aí, tipo assim, pra resolver isso, é, tipo, isso aqui, ó, vocês vão aqui nas configurações e vão aqui em outro. O que que é que acontece aqui, tropa, vocês vão clicar em enviar, aí que vocês vão dar um ok, depois, pronto, aqui, beleza, agora. Mas, tipo, pra quem não tá esperando o que eu vou fazer aí, ah, por que eu tô fazendo isso? É porque simplesmente vocês vão ter que desinstalar o Free Fire, tá ligado? Vocês vão sair, vocês vão nas configurações, vai aqui, ó, anilhar aplicativos e notificações, vai pesquisar, não pesquisar não, aqui, tipo, já vai aparecer o Free Fire. Aí, tropa, vocês só vão desinstalar, vai na Play Store e vai instalar de novo. Aí, o que é que vocês fazem, tropa, depois de vocês terem instalado? Vocês vão voltar pro jogo, vai vir aqui nas configurações e vai clicar em baixar, aqui, ó, tropa, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, vai clicar em baixar. Ah, mas por que você fez isso? Tropa, isso é simplesmente pra salvar, tipo, tudo do seu jogo. É, rude, é, sensibilidade, tá ligado? Tipo, ó, eu vou deixar meu rude doidão aqui, ó, se liga. Esse aqui é meu rude, ó, 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 tipo, tô deixando todo, todo louco aqui o rude, né, ó. Tipo, vocês tá vendo aí que o meu rude tá, ó. Aí, tipo, vou clicar aqui em salvar. Aí, beleza, meu rude agora tá esse. Aí, eu vou aqui em minha sensibilidade e vou endoidar tudo aí, ó. Ó, minha sensi aí, tropa, pra quem tá pedindo aí, eu só uso isso mesmo, ó. Oi, às vezes eu, tipo, eu mudo muito, muito, mudo muito o Red Dot, tá ligado? Tipo, às vezes eu deixo 95, 93, 80, 70, entende? Então é isso, ó, vou deixar minha sensi toda loucona aqui, ó. Ó, vou fechar, fechei. Tipo, já tá toda embaraçosa a sensi, né? Aí, tipo, eu vou aqui de novo, clico em outros, depois de ter clicado em enviar antes de fazer essa loucura toda. Clica em baixar, dão ok e, tipo, volta aqui, ó. Só pra vocês verem, sensibilidade, tudo ao normal de novo. Rude, todo ao normal de novo. Então é isso, e tropa, hoje não teve vídeo de custom, tá ligado? Porque, tipo, se vocês for reinstalar o Free Fire, é, tipo, é uma nova, como é uma nova atualização, tipo assim, uma mini atualização, vai atualizar a versão também, entende? E, tipo, a custom, todas as custom não vai prestar. Tem que ser uma atualizada dessa nova versão. Então é isso, tropa, já deixa o likezão aí no vídeo, compartilha pra geral. E é isso, eu só não trouxe uma nova versão. Então é isso, rapaziada, já deixa o likezão aí no vídeo, compartilha pra geral aí, que eu vou estar agradecendo muito. E é isso, tropinha, tamo junto. Bom, rapaziada, umas dicas que eu dou pra vocês aí, pra vocês tá rodando o Free Fire mais liso, tá ligado? Vocês vão estar aí na Play Store. E vai estar instalando, tipo, aqui, o Poco Launch. É, tipo, um Poco Launch do, da Xiaomi, tá ligado? Vocês vai, aqui, tipo, não é pra abrir, tá ligado? Tipo, vocês vão instalar, aí vai voltar, tipo, aqui, depois de vocês terem instalado, vocês vão voltar pra tela inicial. E vai aparecer duas opções, que, tipo, é pra você escolher, ou essa Game Launch, Game Launch não, mano, é a Launch mesmo. Aí, vocês vão escolher a dessa pouca aqui, e vai aparecer outra opção lá, que é pra escolher o tema. Vocês vão escolher esse tema aqui de azul, entende? E, tipo, isso vai deixar seu celular mais leve. E também tem o Hangout, não sei como é que fala, que eu não sei falar inglês. E, tipo, vocês vão instalar, tem na próxima. Tipo, se eu deixasse ele terminar de limpar ali, ia fechar meu gravador, entende? Mas é só vocês fazerem isso aí, vai estar liberando mais memória RAM aqui, ó. Vai estar aqui pra vocês verem, ó, que até conta, tipo, o tanto de memória RAM que tá usando. Aqui, ó, tipo, tá usando 1297 1GB, tá liberado só 600. E vocês, como é que faz? Vocês limpam todo dia que vocês for jogar. Outra dica também que eu dou pra vocês é sempre reiniciar o celular antes de jogar. E é isso, tropa. Ah, e outra dica também. Vocês vão nas configurações, vai clicar em aplicativos. Tipo, isso é dica que eu dou em quase todos os vídeos. E, tipo, tropa. Se vocês quiserem que eu, como é que fala, que eu traga outras opções aí, sem ser só de custom, tá ligado? Outras opções, configurações no celular. É porque eu não uso muito, entende? Porque pra mim, configuração no celular não faz muita diferença, sei lá. Mas é isso, é, é isso mesmo. Pra mim não tem tanta diferença assim. Então é isso, ó, vocês vão aqui, ó, clicar em bateria. Vai clicar em otimizar o uso da bateria. E vai escolher o Free Fire, tá ligado? Aquelas coisas, minha tropinha. Aqui, ó, deixa eu abrir aqui rapidão. Aqui, demora um pouco de carregar. Vocês vão escolher o Free Fire aqui, ó. Todos, vocês vão clicar, procurar o Free Fire, ó. Deixa eu ver se aparece, não. Acho que é porque não tá otimizado, tá, sei lá. Ó, tipo, mas vai aparecer o Free Fire, entende? Todos, não tá aparecendo aqui, mas aparece, tropa, o Free Fire, entende? Aí vocês vão clicar no Free Fire e vai clicar. Aí tem duas opções lá, otimizar e não otimizar. Vocês vão clicar em não otimizar. E é isso, tipo, o seu celular vai descarregar mais rápido. Mas é isso, ajuda muito. Então é isso, já deixa o likezão aí no vídeo. Compartilha pra geral aí e se inscreve no canal, hein, doidão? Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí